Olha, eu vejo um grupo muito competitivo. Se você pesar, tem outros grupos também que são grupos complicados, o grupo do Aldax, que caiu São Paulo, o Aldax, são grupos complicados também, eu vejo o meu no mesmo nível. Por quê? Inter de Porto Alegre, referência em formação, um clube onde entra acostumado a vencer, acostumado a brigar por títulos, futebol gaúcho, futebol competitivo, conheço bem ali o Sul. Então é uma equipe que vai ser um jogo muito complicado para a gente, nós vamos ter que jogar muito bem, fazer uma partida praticamente perfeita para a gente poder buscar os três pontos contra o Inter. São Carlos, equipe do lado, cidade do lado, já tem a questão da rivalidade, porque é a questão da rivalidade regional, e o São Carlos vem de uma ascensão, eles estão vindo do acesso à Série A3, a gente pegou o São Carlos nas categorias Sub-17 e Sub-15, duas equipes muito bem montadas, foram duas equipes que foram jogos complicados contra eles, tanto aqui quanto lá, e eu não imagino algo diferente para o Sub-20. Eles também têm algo a favor deles, que é o fator torcida, que também pode ser algo que vire contra, dependendo da atitude de como está o jogo para eles, e nós temos que saber tomar proveito disso. E a equipe da Bahia, do Barreiros, é uma equipe que a gente conhece pouco, mas segundo informações e a gente sabe da característica que eles têm no futebol do Nordeste, deve ser uma equipe muito rápida, uma equipe que vai saber explorar os contra-ataques, e nós temos que estar preparados para isso. Então, eu vejo o nosso grupo um grupo muito complicado, mas principalmente um grupo muito competitivo, onde eu acho que o terceiro lugar não sairá do nosso grupo, acho que vai sair o primeiro e o segundo, porque serão jogos abertos, todas as equipes buscando o gol, até pela característica das equipes caírem no grupo. Teve essa mudança no regulamento, eu particularmente gostei, porque ano passado, equipes que fizeram sete pontos ficaram fora. Então, isso privilegia a segunda melhor campanha na chave. Por exemplo, nós queremos uma chave onde está o Internacional, Botafogo, São Carlos e Barreiros. Por exemplo, podendo sair dois, aumenta as chances de você poder passar para uma próxima fase e ir para o mata-mata. O lado ruim disso é que, como você mesmo frisou, aumenta mais um mata-mata, o tempo de jogos já são curtos, ou seja, nós vamos precisar usar o elenco todo, isso muito provavelmente vai acontecer, todos terão chances de jogar, porque virão cartões, virão lesões, enfim, desgaste mesmo pela sequência de jogos. E a gente está focando justamente nisso, não contando apenas com os titulares, mas sim os 20, 25 atletas que serão inscritos com condições de jogo. E na nossa preparação, a gente já vem frisando isso. Como você mesmo frisou na primeira pergunta, a gente vem mudando atletas de posição, vem dando chances a todo mundo, porque no momento em que a gente precisar, esse atleta tem que estar pronto para corresponder. Na sexta-feira, nós fizemos um trabalho contra a equipe do Novo Horizontino. Foi um adversário escolhido a dedo por nós, porque nós sabemos da qualidade que o Novo Horizontino emprega em suas categorias de base. Foi um jogo muito difícil, porque a equipe do Novo Horizontino é uma equipe que joga junto há mais tempo do que a gente, já está vindo de jogos regionais, sendo campeão, inclusive, e de atletas que vêm subindo da categoria sub-17. Eles também estão em preparação, estão montando o time, para a visão do campeonato de 2018, então é uma equipe que vai ficar cada vez mais forte. O time se comportou bem, inclusive fez um segundo gol muito, muito bonito, uma jogada muito bem trabalhada pelo nosso ataque, conseguimos converter em gol. E aí sofremos um empate logo em seguida, fizemos dois a um, sofremos um empate, e aí no final sobrou uma bola através de uma jogada de linha de fundo. O nosso lateral esquerdo, o Guilherme Coruja, foi feliz na finalização e conseguimos sair com a vitória. O saldo positivo disso, não pensando em termos de resultado, é a melhora que a equipe vem tendo de jogo a jogo. Do último jogo que foi contra a Ferroviária, para esse jogo do Novo Horizontino, nós tivemos uma melhora acentuada na questão da parte tática, uma melhora também na condição da parte física, natural, porque a gente já vem treinando há algum tempo e a tendência é melhorar, e principalmente os princípios de jogo que os atletas estão entendendo e estão começando a colocar em prática, isso que nos deixa felizes. E também me deixa feliz porque a equipe tem muito evoluído ainda, então nós temos muito trabalho a ser feito até chegar na estreia da Taça São Paulo, e agora com os próximos amistosos, que também vão ser amistosos muito qualificados, dois contra a equipe do Ituano e um contra a equipe do Palmeiras, a gente já vai poder ter uma ideia de como nós vamos estar para a estreia da Taça São Paulo e consequentemente aí buscando a nossa classificação. E nesse momento de preparação, serve para que a gente possa observar esses jogadores, apesar de eles estarem na equipe sub-17, hoje a base do Botafogo trabalha de uma forma igual. Então todas as categorias, a gente já tem o nosso modelo de jogo traçado, as plataformas de jogos pré-definidas, então isso facilita na hora do garoto fazer a transição de uma categoria sub-17 para sub-20, por exemplo. E é verdade, esses amistosos eu utilizo realmente para ver esses atletas na situação real de jogo. Eu pude fazer vários testes, eu pude mudar a escalação várias vezes, eu fiz muitas trocas durante o jogo, inclusive mudando jogadores de posição, dando outras características para eles dentro do trabalho, porque nós temos que imaginar que nós temos três jogos para classificar a equipe e tudo pode acontecer desses jogos. Eu posso sair ganhando, posso sair perdendo, posso ter um adversário que vai marcar pressão, posso ter um adversário que vai jogar num bloco baixo, defendendo mais. Então a gente tem que achar alternativas dentro do grupo para que na hora do jogo a gente possa fazer a alteração correta, entrar com a escalação correta para que o Botafogo possa vencer as partidas.